Olá, meu nome é Ita Roto. Hoje, 15 de junho de 2020, o Instituto do Centro Integrado de Gestão de Crises, Nenaran, a cara que atua a jornalista no Mósba Público Tomac. Informação, e reconhecer mais. Primeiro, dados gerais. E a jornalista no Mósba Público Tomac, no Timor-Leste, o caso detetado FUN. Total cumulativo exame laboratório no Ita Roto, no dia 16 de março de 1833. Total cumulativo resultado laboratório no Negativo, em 1809. Total, temos a quarentena do confinamento obrigatório, agora, de dar, temos 121 pessoas, Rússia 121, 27, auto-quarentena em Dili, 21, auto-quarentena em município de Ciracelo, 49, quarentena em facilidade de governo de União em Dili, 94, facilidade de governo de União em município de Ciracelo. Total, é, Manabel, e o ONU-Russi período quarentena de confinamento obrigatório, Rússia, dia 6 de março, Maito Rorin, Ramutu Couto, 2457, 2457, né? IA 522, maquinha município de Ciracelo, no IA mil, 300, mil, desculpa, 1935, maquinha município de Dili. Aproveitamos a oportunidade a tu explica que a salienta ponto rir a canessantuir mais. Ida, haré o sin nível alerta no resposta no governo Timor-Leste, adopta para a prevenção no mitigação COVID-19 e Timor-Leste. Haru, dia 15 de maio, e o ONU-Russi fazenda para a alerta 3, que faz mitigação, e o ONU-Russi fazenda para a alerta 1, que faz contenção. Rua, a cara que nós partilha a população tomada, que não embalam com a possibilidade ou ensar caso fome COVID-19 pela moça rica e a Timor-Leste. Evidência, e o ONU-Russi fazenda para a transmissão COVID-19 e a comunidade em eléctrica. Ida, significa possibilidade a tu moço fale caso fome e a Timor-Leste, que fenômeno e o ONU-Russi fazenda tecnicamente conhecido o termo segunda vaga, que a second wave, que a roteta um cara que está na lora da rua, se o ONU-Russi é o ONU-Russi e o ONU-Russi é o ONU-Russi fazenda para a nação afetada, se o ONU-Russi fazenda para a nação sirenebê e a transmissão COVID-19 e a sirene a comunidade em eléctrica. Transmissão COVID-19 e a comunidade em eléctrica. Bele, haré, se o ONU-Russi caso fome e o ONU-Russi e o ONU-Russi e a nação iracné. Hanece um exemplo, e a Mundo Tomac, Russi dia 13 de junho, Roribain Ruak, maio dia 14 de junho, Roriseik, moço caso fome COVID-19, Ramutuk Roto, 142.672. E a Indonésia, Nebita Nivizinho, Russi dia 13 de junho, baio 14 de junho, moço caso fome COVID-19, 1014. Iha, Nusatengara Timor, província, nebe, halo, baliza, roita, moço caso fome, ida. Total, iha, província, Nusatengara Timor, ia, 108 casos. Maibê, Cabo Paten, sira nebe, halo, fronteira direta, ro Timor-Leste, to horas, ne, caso 6-0. Nação, sira selo, nebe, irreligação viagem ao Timor-Leste, por exemplo, Austrália, Rússi dia 13 de junho, baio 14 de junho, moço caso fome, COVID-19, hamuto 12. Singapura, por exemplo, hamuto 347, no Malásia, hamuto 43, Coreia, hamuto 34. dados, irakne, roto, forranói, maita, catac, risco, atumosu, la loranda ruak, COVID-19, ia, Timor-Leste, na fatin, ia, uangira, ia, ema, nebe, halo, viagem, russifatin, afetado, liuliu, sira, nebe, ia, transmissão, e a comunidade, maite, Timor-Leste. Mas, que noné, itamos, tem que reconhecer, cada Timor-Leste, la bela, indefinidamente, tacanean, badiagem, russi, cabarraicelo. Medida, saúde pública, nebe, na fatin, halau, a tubela, deteta, no contém, moras, COVID-19, ma, ca, distanciamento, social, individual, ca, anessane, itutu, atene, quarentena, no isolamento. Tolu, aproveita a oportunidade, idane, a tu informamos, ba, população, toma, catac, mas, que, governo, decide, ona, atu, loque, fronteira, terrestre, semana, ida, da, ida, ir, lorom, quarta-feira, durante, horas, rua, nelara, rahu, dia, dois, de junho, sei, na fatin, ir, cidadão, timor-leste, nebe, clandestinamente, ha, katliu, ba, mai, ra, ketan, indonesia, o timor-leste, nebe, ia, semana, ida, nilara, surah, usi, 8 de junho, to 15 de junho, ia, 25 pessoas, mag, ha, kat, clandestinamente, ia, ra, ketan, usi, total, ne, nain, sanulu, ia, teritorio, ra, uanian, ia, citrana, em, nai, hat, no, uesilu, em, nain, nain, sanulu, resenhat, município, Bobanaro, ia, memo, rotu, nubibi, em, na, in, walo, lolotoe, na, in, rua, batu, gade, na, hat, no, ia, município, covalima, em, idam, em, rira, ne, rotu, oras, nedadão, ia, hela, quarentena, kaa, confinamento, obrigatóri, kaa, môze, informa, ba, população, vietnã, nain, sanulu, resenhida, manen, ain, walo, feto, ain, tolu, hamutu, ho, cidadão, indonesio, nain, rua, ne, behal, viagem, ha, hu, loron, sanulu, liu, ba, hussi, cidad, idanaran, kendari, província, sulawesi, tangara, e a indonésia, tama, ho, sira, nero, e a ilha, jaco, município, autem, tamba, sira, ajuda, combustível, ro, dibele, continua, sira, ne, viagem, e, tassilaran, entretanto, sira, nero, racic, mos, avaria, ta, ad, notamba, sira, labele, fila, batassi, autoridade, município, lauten, hamutu, ho, unidade, resposta, rápida, sala, situação, centro, integrado, gestão, de crise, transfere, sira, nain, sanulu, ressentolo, mai, halo, quarentena, iedilico, ha, fo, en halo, exame, laboratorio, sira, nain, sanulu, ressentolo, ni, resultado, negativo, roto, ora, sene, dadão, autoridade, competente, sira, acompanha, relacira, ni, processo, rússi, perspetiva, imigração, nian, lima, informamos, ba, população, toma, cata, facilidade, saúde, i, ministério, saúde, e, ni, tutela, i, sei, na fatin, alá, o processo, triagem, no vigilância, sentinela, e, a período, extensão, estado de emergência, rodibele, deteta, lalais, caso, fom, ruma, e, a comunidade, niler, a, rú, lorom, 5 de maio, do 27 de maio, a, muto, roto, recolhe, a, mostra, laboratorio, ba, ema, suspeito, nem, nulo, ressentolo, no, a, mostra, laboratorio, ba, vigilância, sentinela, hamutukhotu, 820, a, mostra, hirakmehotu, hatu, do resultado, negativo, rússi, dia, 1 de junho, to, orin, 15 de junho, hamutukhotu, recolhe, mostra, laboratorio, ba, ema, suspeito, na, nen, inclui, na, rua, russi, suai, ne, be, e, a, semana, li, ba, for, saio, no, no, a, mostra, laboratorio, vigilância, sentinela, hamutuk, 181, russi, resulta, ne, be, laboratorio, nacional, saúde, fossa, iona, mostra, russi, suspeito, na, nen, negativo, goto, no, a, mostra, russi, vigilância, sentinela, walunulo, recinhat, ca, 46%, mag, negativo, idane, reforça, tan, evidência, cat, to, orasne, timor-leste, la, irra, caso, fun, no, se, da, irra, transmissão, irra, comunidade, idane, cus, li, ane, san, vai, vain, mos, acara, hato, apelo, russi, sala, situação, centro, integrado, gestão, de, crise, mas, que, timor-leste, la, irra, caso, fun, no, idane, e, comunidade, sala, situação, centro, integrado, gestão, de, crise, acara, tapela, pa, população, toma, li, li, jovem, sir, ato, na, fatem, cumpri, o, disciplina, medidas, distanciamento, coletivo, nomos, medidas, proteção, individual, no, higiene, limanian, medida, irra, né, tem, que, sai, parte, russi, idade, ninia, comportamento, lor, lor, loram, mudar, pratica, nebe, matenek, nai, insira, hanaran, nova, normalidade, kan, new, normal, kan, normalidade, fun, normalidade, fun, ita, tenki, hatoman, an, moris, hatoman, fun, balung, nebe, moras, covid, obriga, ita, atu, iha, hanesan, hamrig, dog, usi, emaselo, minimo, metro, idarrobalo, cumprimenta, malo, la, precisa, ben, salim, la, precisa, car, liman, la, precisa, guag, malo, car, malo, usa, máscara, fa, liman, bebe, o, sabão, ca, usa, desinfetante, liman, nian, non, la, precisa, sai, usi, uma, uen, hira, la, necessario, teves, uen, hira, ita, hotu, halau, disiplina, normalidade, fun, hanesan, temi, i, leten, ita, hotu, sei, contribui, atu, itania, an, rasik, itania, familia, no, vizinho, sir, itania, bairro, itania, itania, sirvi, su, fatin, no, most, imor, leste, tomak, na, fatin, dog, husi, moras, covid-19, mai, itahoutu, halau, normalidade, fun, atu, bele, hadok, an, husi, moras, covid-19, obrigado, barak, baita, bot, sir, ut, ni, atenção,